A liga do meu tijetá 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 Ainda a sua vida, a minha vida é para todos os dias Ainda não tem que irá para a vida, só me dar a vontade A minha vida é uma vida, não é uma vida Não é uma vida, só em um tempo A minha vida é a minha vida, a minha vida é a vida Tchau, tchau. 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 Tchau.